Bom dia, boa tarde pessoal, boa noite para quem está nos assistindo aí Estamos mais uma vez aqui na lagoa do Rio Viemo Vamos fazer mais uma pescaria aí Hoje nós vamos fazer uma pescaria exclusivamente de varinha de mão Na busca do chimboré Está tendo bastante aqui Vamos tentar pegar aqui e mostrar umas ações para vocês aí, beleza? Acompanha a gente no canal, olha lá Já está pulando ali Acompanha a gente no canal aí Eu, Léo Molina Top Fish Hoje está a esposa dele aí também, o Nicolas Olha lá, o Nicolas disse que vai fazer uma competição aí Para ver quem que pega mais, né Nicolas? Manda um salve para a galera aí, Nicolas Isso aí Beleza? Acompanha a gente aí Olha lá, o Léo Molina já está com a traia no jeito ali Isso aí, vamos botar a produção para rodar A varinha do Nicolas já está ativa ali, olha Vou ver se eu consigo captar, Nicolas Agora, agora, agora Chama Aê, rapaz Ah, tem que fisgar, filho Assim, ó Ó Você dá uma com vontade, né? Tá puxando aí, Nicolas? Tá vendo? É, mano Prepara aí que já já você vai Olha que está na lunda, hein? Escapou, Léo? Olha a mulher, rapaz Olha a mulher, de novo Olha, rapaz Eita, pega Pegou, Léo? Pegou Ela Jesus amado Pacu diferenciado Olha, o Pacu do Pantanal Vai tomar não Põe, tem que estar puxando Agora que eu vou mesmo Enrola pro Papai Olha, rapaz Vai que tem um peixe aí também Aí Jesus amado Tubarão Tá doido Vai pro Frito Obrigado Eu vou até ligar a câmera aqui Porque Você não falar que eu estou mentindo Olha lá, pessoal Dá uma olhada no que vai descendo Os caras fizeram uma casa flutuante ali Vai descendo o rio Tava parando ali Tava parado ali perto da ponte Os anjos, olha lá Tem motor e tudo Top pra caramba Isso aí Vamos continuar a nossa pescaria Já que a gente não tem casa flutuante Vamos ficar no barraco Tem o barraco que só não flutua Só quando dá enxerga Beleza Vamos continuar aí no nosso rio Viema Vai Léo Vai Léo Vai Léo Vai escapar Vai escapar, Léo Firmalinho Engoliu foi tudo Aí, pessoal O dia inteiro O dia inteiro pra pegar De xícara De um cara Ó Ô, Pop Eu peguei um desse aí de baixo Daquela ponte lá na artificial Que deu um quilo Certinho Essa na rodela Assim, ó Anda é de monte Eu já vi passando assim De cinco de uma vez Falou Tá lá no barraco Bonito, hein, bicho Fecha, olha Aô, Léo Molina Top fecha Olha lá, ó É ela de novo Ela de novo Falei você Põe a isca menor Se não, só vai dar ela Aí, vamos pegar mais, pessoal Beleza Aí, pessoal Fui trocar a isca aqui Tinha um monte de grudada aqui, ó Cascudo, cara Um cascudo Aí, sim Um cascudo Pego no anzol, rapaz Olha Nossa, essa aqui é nova, hein Essa aí é nova Cascudo no anzol, ó É mal carijosinha Porque isso aqui é pequeno, ó Rapaz Rapaz Toma vergonha Soltar esse bichinho aqui, pessoal É uma soltura dupla, gente Olha lá Eita Cascudo no anzol, velho Rapaz Olha aqui, né, né Cortou tudo Minha mão aqui, ó Nossa A serra dele Nossa É isso aí Vamos pegar mais É novo, hein É tudinho Ó, tá lá de novo, ó Na varinha Peraí, né Peraí Olha lá, Léo Olha lá, Léo Não, não, filho Olha o espinho, caramba Joga fora Ah, molequinho Olha você no seu pai Que isso aí Olha o pessoal, ó Vai, vai Que eu quero chamar No queixo agora Hum, pela puxadinha Não sei não Tá com cara De ser piranha O cara fica doido Vendo isso aí Mas não corre, ó Não corre Sai, trem Corre o anzol Aí que vai ver Agora vai Olha lá Quebrou até o suporte Tá, pega, bicho Ah, toma Ô, Leonardo Você é terrível mesmo, hein, cara Olha só Que esse homem pegou, bicho A varinha branca Indo embora lá, ó Olha lá Só fisgar Só fisgar Tira a fisga, velho Tira ela do chão Tira ela do chão Tira ela do chão Tira ela, não puxa não Ih, já nem sei pegar Pegou, Nicolas Aí sim Puxa pra cá Puxa pra cá Puxa pra cá Assim, ó É pior, olha lá É chamboré Ó, chamboré, ó Ah, vai quebrar a varinha Vai quebrar a varinha Vou pegar pela linha Ih, aí, Nicolas Aí sim Pegou um bitela Pegou um bitela, hein Ó, é mais de palma, cara Aí, Nicolas Aí, você vai O Pop O Pop Ele falou Guarda pro Pop Então, isso aí Ó, pessoal Isso aí nós vamos guardar ele Pro nosso amigo ali Que tá no barraco Vai fazer um frito ali Ele tá com a família Joga ali no teu mamãe Beleza Isso aí Vamos pegar mais então Vale botar o peixinho ali Que nosso colega ali Não vai querer mais não Vai nisso Foi embora Chamborézão Beleza Tchau Tchau Olha só o chamboré Aô, moleque Já saiu o primeiro aqui, ó Aô É, piau chamboré, né É uma espécie de piau também Aí, Gizane Você não quis ir Ó, o pai e a mãe Tá aqui Pescando E você ficou em casa E eu tô pegando peixe aqui, ó Aí, ó Chamboré Isso aí, galera Vamos pegar mais, tá Beleza Acompanha a gente É, ela chamando Vamos ver, pescador Tô filmando aqui, ó Não sei não, hein A espécie já foi embora Ah, tá aí ainda Vai embora Vai embora Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, Tereza Aí, vai sair Vai sair agraciado aí Com dois texos É verdade Pegou, Léo Pegou, Léo Aí, ó Fimborézinho Beleza Pegar mais Aí, Leonardo Regaçou, hein Ué, é dourado? Ih, moleque Olha lá Olha lá O bichão lá Foi atrás do peixe Lá, ó Ai, deu quase uma crema no peixe Foi embora o peixe Ah, 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 ah Ah, ah, ah